Bora galera, bora, 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 bora Beleza pura hein galera Cadê a geral, cadê, 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 cadê Bora, mais uma live hein galera Ó, hoje eu tô aqui de Hoje eu tô de Misa aqui ó, tá vendo ó Aí Ronaldo Misa, falei que ia usar a parada hein Tô me sentindo mais forte com essa camisa aqui hein mano Essa camisa aqui me deixou mais forte hein Massa demais galera Sejam todos bem-vindos galera Josvaldo Santos de Brasília na área aqui Mais uma live sobre toque simples né Uma continuação E deixa eu Melhorar esse ângulo aí Esse ângulo não tá Não tá valendo não Peraí, deixa eu melhorar esse ângulo aqui Calma aí Uhul Acho que agora rolou hein Aí E galera me fala aí, vocês tão me ouvindo bem aí gente Boa noite geral aí Bora lá, já vamos Bora esburrar o like galera A live começou E a live tem que começar já com 100 likes tá Temos que bater os 100 likes nessa parada aí Beba água hein Beba água hein Tinha falado mais cedo até pra equipe informar a nossa comunidade lá Que ontem infelizmente não deu Tive que assinar um contrato Né E acabou zoando tudo Não deu pra gente fazer nossa live Eu fiquei muito triste né Gosto muito de fazer live segunda-feira Já tá no calendário né Toda segunda-feira nós fazendo nossa live aqui E não rolou Mas Tamo aqui hoje né Hoje de manhã mais cedo já fizemos Tamo aqui agora Amanhã pela manhã Vamos de live de novo E E amanhã à noite Live de novo Quinta-feira de manhã Live Quinta-feira à noite Live Se brincar até na sexta a gente faz também Vamos ver se vai rolar Rodrigo Ferreira Ao ver seus vídeos no Instagram Me motivaram a retornar e estudar após sete anos parados Muito obrigado pelas suas aulas E em breve estarei adquirindo o seu curso online Sou de Manaus Amazonas Disse o Rodrigo Ferreira Rodrigo Ferreira Deus abençoe meu mano Obrigado viu Que bom saber aí Que bom saber aí Que as aulas Que os vídeos Tem te motivado a voltar mano Ainda mais esse como você falou aí Mais de sete anos parado né Eu fico muito feliz De saber disso aí Alexandre Pires Ô nego Que saudade de você Seu cachorrão Você tem que aparecer aqui Xande Abandonou geral hein Xande Como é que pode um negócio desse mano Não acredito não Xande Você tem que dar um pulo aqui mano Tem que dar um pulo aqui Xande Galera O áudio tá bom aí né Como vocês falaram Tá Vamos pegar pesado aqui Tô esperando bater uns 100 likes E hoje a nossa meta de likes É 39 mil likes né Então tá faltando bem pouquinho aí É só você deixar logo os primeiros 100 likes Que aí quando bate os 100 likes já Aí começa Aí desembesta Aí fica sem freio Fica igual o Flamengo Tá Então Enquanto você vai deixando o like aí Vamos alongar aqui também ó Bora lá esticando aqui nossos nervos Bora Vamos lá Bora Manda ver aí Ó já rolou o superchat aqui ó O Lucas de Souza aí ó Já mandou aquele 99 dó 99 centavos Achei que era 99 dólares Olha aí ó Rose Rei chegou aí A galera tá chegando em peso hein Vamos lá galera Fortalecendo o like hein Fortalecendo o like Que eu não gosto desse tanto de likes só que não hein 9h15 a gente já bate 100 likes Vambora Mas também hoje é quarta-feira né galera Eu não faço live na quarta-feira Não faço live quinta-noite Nem de noite nem de dia Tô fazendo Eu sei que não tô pegando a galera de surpresa aí Olha aí ó Falei pra você Misa Que usar a camisa Pô aí ó Essa camisa me deixou fortão Meu trapézio ali A camisa deixou definida Não vou parar de usar essa camisa mano Vou até tirar uma foto daqui a pouco Bom deixando o like deixado aí galera Tá quase mil pessoas online aqui Não temos nem 100 likes Tem alguma coisa errada tá Bom vamos dar sequência aqui na nossa aula de toque simples Nessa primeira etapa nós iremos individualizar as mãos Vamos fazer oito notas pra cada mão tá Começando com a mão esquerda Você que é meu aluno BMC Essa é uma aula que tem lá Primeiro módulo A primeira videoaula do módulo rudimento Então se você é meu aluno Você vai fazer isso aqui dando risada Tá E aí depois a gente vai no final dar aquela sangrada tá Mas vamos individualizar as mãos Porque hoje a gente vai trabalhar Semicolcheia e fusa Então quando entra fusa O bicho pega né A gente tá falando de oito notas por tempo Então bora lá Vamos nessa Ficar aí matando aqui Show Tá faltando só 21 likes pra gente bater os 100 likes Né Eu só começo a live quando bate 100 likes Nunca comecei uma live sem antes bater os 100 likes Agora falta só 20 pra batermos 100 likes Tá Você precisa pegar o link dessa live aí Mandar no seu grupo do WhatsApp Mandar aí no seu Instagram Onde você tem grupo de bateras aí que você tem Pega agora aí Vou te dar 20 segundos Você vai fazer isso aí E vai mandar Agora falta só 14 likes Tá vendo como o negócio anda rápido Você vai deixando o like E o YouTube vai trabalhando Como usar o metrônomo Pra tocar as músicas A função tape Do meu metrônomo É a função pra você identificar A pulsação e o andamento de uma música Tá rolando a música lá Você dá um tape Né Pra isso é bom você ter um bom metrônomo Vou recomendar um DB90 da Boss Tá Que é o que eu conheço E... Mas deve ter também a... Na net também os digitais Então tem muito metrônomo digitais também Muito bom Tá Qual grip de pegada Você usa nos rudimentos Nós usamos muita pinça Usamos muita mola Você não sabe o que é isso No meu módulo de rudimentos No BNC BNC pra você que também não sabe É o Batera na Cabeça 3.0 Eu falo e ensino sobre isso E eu tô falando do curso E não deixei ele aqui, né Vou deixar aqui, tá Mas lembrando Eu não tô fazendo a live aqui Pra vender curso Tá É simplesmente porque É uma questão automática Muitas pessoas às vezes Querem saber se eu tenho E tem pessoas que nem sabem Que eu tenho o curso online Vocês já ouviram aqui nos comentários, né Mano, você dá aula online? Você já viram isso aqui, né Então eu... Às vezes as pessoas entram e não sabem Eu vou deixar o link aqui, ó Fixado na parada aí Pra você ir lá E adquirir o curso de 300 reais O maior curso da internet no momento, tá Galera, alongado Já batemos 100 likes? Não, faltam 4 likes, né Faltam 4 likes Ixi, agora faltam só 3 Pra gente bater o 100 Vamos lá, batendo 100 aí Vamos bater o 100 likes Pra gente começar Bora, vamos lá Toca Betel no final Betel é de quem? Da Jéssica Augusto, né Como eu monto uma mesa de monitoramento Pra tocar com todos os músicos Powerplay vai ajudar É pra você ouvir todos os músicos, não é isso? Aquela divisão de volumes Faltam um like, galera Pra te bater a senha aí, ó Um like Samuel Ramon Tamo junto, Samuel Obrigado, hein E aí? Tá faltando um like, galera O Guilherme de Moura aí Tem 3 likes? Não Agora batemos Acabou de bater 100 likes aqui, nego Vamos lá Como prometido Vamos individualizar as mãos 8 notas pra essa mão aqui Esquerda 8 notas pra mão direita Galera Eu tô muito incomodado com esse aparelho Não sei se vocês repararam Eu coloquei aparelho recentemente Tem uma semana Amanhã vai fazer uma semana E minha boca tá toda rasgada Meus dentes estão moles Então assim Eu sou muito guerreiro Eu poderia estar em casa agora Cancelada todas as aulas Estar em casa Tô completando hoje 8 anos de casado Então poderia estar em casa ali com a minha família Eu administrei o tempo pra estar aqui com vocês Então bora truvar, tá? Porque eu teria todos os motivos hoje pra estar em casa Concorda ou não? Mas como somos fominha Vamos reservar aqui mais Uma hora pra gente ficar junto aqui Crescendo na bateria Então leva a sério essa parada aí, beleza? Mão esquerda 8 notas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá? Isso aqui tá em semicolcheia Nós iremos fazer O que que vamos fazer aqui? A ideia é a gente ir impulsionar Forçar as mãos, né? Porque a gente vai trabalhar fusa hoje também No mesmo valor do andamento Então Vamos trabalhar duas divisões Semicolcheia e fusa Então você É uma espécie que você já se preparar Pra fusa, tá? E eu vou te explicando ao longo dessa aula Então mais uma vez 8 notas pra esquerda 8 notas pra direita Até aí não tem erro, né? Não tem como, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 e ainda 2 e ainda 3 e ainda 4 e ainda 1 e ainda 2 e ainda 3 e ainda 4 e ainda 1 e ainda 2 e ainda 3 e ainda 4 e ainda Beleza? Salve, Jack! Meu mano, Jack aí, ó Deus te abençoe Como é que é, Jack? Deus te abençoe aí Em nome do rei Tamo junto, Jackão! É nóis, hein, mano? Jack aí, galera É um amigaço É um brother É um irmão que Deus me deu aí Lá diretamente do Rio de Janeiro Obrigado, viu, mano Pela presença Pela interação aqui E vamos começar, galera Vamos dar aquela começada básica aqui Deixa eu ver Se dá pra gente começar Em 50 BPM Semicolcheia E... Cadê o clique? Epa! 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 O clique tá bom, hein? O clique tá bom, galera? Fala aí O volume do clique tá bom? Nossa! Então bora! Mão esquerda Vamos lá? Semicolcheia Tá, 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 tá Um! Dois! Mão esquerda Um, dois, três, vai! Um e ainda Dois e ainda Três Quatro Um e ainda Dois e ainda Quatro Um e ainda Dois e ainda Três e ainda Quatro Bora! Um, dois, três, quatro 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 Bora! Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, dois, três, três, quatro Um, dois, três, quatro Beleza? Parou? Tranquilo aí na nave, galera? Conseguiram executar tranquilamente? Dá um salve aí pra eu saber qual é o nível de alunos que eu tenho aqui nesse momento na live aí Tudo certo? Deixa eu saber aí Tranquilaço, né? De boa, né? Facinho, facinho Facinho, facinho na nave aí Que legal, hein? Show de bola! Então vamos lá! Subi aqui uns 60 BPM, hein? Mesma coisa, tá? Começando com a esquerda Oito notas pra cada mão Dois tempos De semicolcheia pra cada mão, tá bom? Então vamos lá! Um Um Dois Um Dois Três Foi! Um Dois Três Quatro 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 Um Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bora! 1, 2, 3, like 1, 2, 3, like 1, 2, 3, like Um, dois, três, like. Um, dois, três, like. Um, dois, três, chamo like. Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, parou Vamos lá, mais uma etapa aqui, galera Vamos lá, 10 BPM aqui agora Vamos pra 70 70 BPM, tá bom? E aí, vamos fazer agora Fazer agora aqui 70 E depois a gente vai chamar semi-colcheia e fusa, tá? Então aí é só se concentrar Se concentra Que vai dar certo, tá bom? Uh! Amigo! Opa! Deu uma animada no cital de Osvaldo aqui Que tá falando nada Osvaldo Gonçalves aqui Deve ser um panfarrão Inflamador, carente de atenção Dessas pessoas aí Você tem que excluir E eliminar mesmo Não perca o foco Por nada, entendeu? Hoje Osvaldo é mó grosso Não, mano Isso aqui já é só vacinado Já que é aleijado com isso, tá? É normal ter pessoas assim, né? Você lima ela, tá? Se você quer crescer na vida Você tem que sair do marasmo Dá mesmo isso E tem pessoas que podem te arrastar Disse-me-disse Fofote Dispersação Opa! Mantenha o foco aí Se atentão, ó Dois Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Vambora Um Dois Já chegou nos noventa, hein, Rose Reis? Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Eu aposto que o Ronaldo Mila não bateu nos noventa ainda nisso aqui, hein? Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Um, dois, três, quatro. 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 Parou? Ok. Agora eu vou diminuir aqui. Vou jogar uma... Vou diminuir 10 VPM, tá? Diminuindo aqui 10 VPM, nós iremos fazer agora semiconcheia e fusa. Então vai ficar aqui, ó. Na semiconcheia vai ficar aqui, ó. Um, dois, três. Dobra, ó. Um, dois, três. Volta. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Parou? Um. Nossa meta aqui é o 100, tá? Hoje. Caraca, Josvaldo, 100. Parece tão próximo, tão perto, mas se tratando da fusa, né? O bicho pega. Então vambora. Eu quero chegar no 100 com vocês, definidão, hein? Vamos lá? 60 já dá pra gente começar tranquilo, não é isso? Claro que dá. Ah, você tava fazendo aqui individual, 70 aqui, ó. Então a tua fusa tá aqui, ó. Você já tava fazendo, ó. Ó. Individual, tá vendo? Ó. Tá vendo? Taga, 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 taga. Isso você tava fazendo já bonitinho. Então você vai truvar bonito aqui no 60, no 70, no 80, no 90 e no 100. Vambora. Você não pode sair dessa live aqui agora sem ter concluído, sem ter chegado ao 100 dpm, tá bom? Se for o caso, você volta live de novo e faz. Vamos lá. 2 minutos agora aqui em 60 BPM, 3 minutos em 70 BPM e 5 minutos em 90 BPM, tá? A gente fazendo colcheia e semi-colcheia. Então a ordem aí é 2, 3 e 5 em cada BPM, tá bom? Vamos subir. 1, 2 minutinhos, hein? Bora! 1, 2, 3, foi! 1, 2, 3, usa! 1, 2, 3, like! 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 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 4, 1, 2, 3, 4. Bonitinho, ó. Galera, ó o triângulozão aqui, ó. Postura correta. Ó. Dá uma olhada na postura aí, hein. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, parou 1 Galera, deu 2 minutos aqui rapidão, hein? A gente começou ali 9h32 Já são 9h35 aqui Esses 2 minutos tá passando rápido, hein? Tá tudo passando rápido, né, galera? Olha só, galera, 70 bpm E a nossa meta agora é 3 minutos, né? Intercalando Semicolcheia e fusa Deixa eu beber uma água Você também E vamos nessa Vamos embora Então 70 bpm agora, mesmo processo Semicolcheia e fusa 1 e ainda 2 e ainda 3 E dobra 1, 2, 3, 4 Aí volta 1 e ainda 2 e ainda 3 e ainda 4 1, 2, 3, 4 Beleza? 3 minutos, vamos lá 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Um, mão direita. Três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, bora. Um, dois, três, quatro. 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 Um, dois, 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 três, quatro. Um, dois, 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 dois estão acompanhando aí também, vocês estão demais, hein? Suaram aí, galera, porque em 80 BPM serão 5 minutos. 5 minutos em 80 BPM, não é isso? Muito bem. Bom, o DJ Drums disse que tá tranquilo ainda. Já o Jackson ECS disse, meus pulsos já estão pegando e eu falo, se vire, meu irmão, faça gol, nego, faça gol aí. E aí o José disse, com certeza, e o Samuel disse, vambora, bora. E o Mineirinho, Mineirinho MDM, disse que cãibra. Eu falo, se vire, nego, tá aqui, é pro bicho pegar pro seu lado hoje, eu quero ver o teu punho aí, as veias saltando, é, vambora, tá começando a pegar, disse o Tiagão aí. Que bom, hein, galera? Vambora. Já o Ronaldo Misa disse que tá de boas. E aí vocês já descansaram, galera? Então vamos chamar aqui, então, 5 minutos agora. 5 minutos em 80 BPM. Nossa, a meta é 100, tá faltando só 20 BPM, hein? Vambora. Bora, 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 bora. Beleza? Show, que bom que tá tudo dando certo aí. Então vamos lá, 80, então, hein? Direita. 1, 2, 3, foi. 1, 2, 3, like. 1, 2, 3, like. 1, 2, 3, like. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, like. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, like. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, like. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 Três, quatro, um, dois, três, quatro O bicho está pegando, hein? Três, quatro, um, dois, três, quatro 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Bora! Faltam 5 minutos, galera! Brincadeira, faltam 3 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. 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 Dois, três. Descansou, parou. O pastorzão Carlos Missura está aí. Fala, professor. Estou meio sumido das lives, mas acompanhando todos os vídeos. Devido ao trabalho pastoral. Eu sei que mexer com gente, mexer com crente, não é fácil. Pastor, fica tranquilo. Super entendo, tá? Obrigado aí pela presença. Tamo junto. Comecei hoje aí o intensivão de toque simples aqui. Tá? Pra galera aprimorar. E eu quero ver esse ano ainda os bateras como andando na igreja, nas suas bandas. Bicho, como é que você tá fazendo isso aí, mano? Nas lives do Negão José Valdo lá. Tá rolando lá, tô pegando. Tá? Então, esse é o legado que eu quero deixar pra vocês aí. Obrigado pela presença, pela interação. Ó, tudo que eu vou pedir aqui é pra você ajudar a live. Como é que eu ajudo a live? Deixando o like. Não deixe de deixar o seu like deixado, tá? Galera, o bicho vai pegar agora, hein? 90 BPM. Mesmo processo. Você me cocheia e fusa. Dois minutinhos, tá? Vou dar aí 30 segundos pra você descansar. Descansar a sua musculatura aqui. Porque quanto mais rápido, mais vai doer, tá? Mais vai exigir aí esforço. Então, é dois minutos? É dois minutos. Você só para quando eu parar. Não rouba, não. Se vira. Dá um jeito de concluir. Mas falhou, Josivaldo. Tá? Mas, pensa assim, ó. Pra você sobreviver, você precisa completar. É igual na hora do medo. Tu já viu que tu corre pra caramba na hora do medo? De repente tem um cachorro correndo atrás de tu ali. Um lobo. Tu vai correr como nunca correu na tua vida. Nem tu vai acreditar que correu tão rápido. Então, é sobrevivência. Tá? Dois minutos aqui. Não pode parar. Eu vou até beber minha água aqui, ó. Beba a sua aí. E faça gol. Beleza? Ó, Thiago de Souza aí, ó. Continue fazendo live. Graças a Deus está me ajudando muito. Olha só, galera. A partir de amanhã, as lives serão cobradas, tá? E eu vou cobrar R$19.700,00 por cada live. Então, você que participou da live, aí você evolui. Aí eu mando o Pix. E aí você faz no Pix, tá? Esse valor aí de R$19.700,00. Eu não parcelo ele. Então, R$19.700,00 aí a live que você vai participar. Então, quando tu já entrar na live, tu já entra também com o Pix. Tu manda o Pix pra cá e eu mando a live pra lá. Beleza? A partir de amanhã, você já faz o Pix. Que eu sei que você tem R$19.700,00 na sua conta aí. Tranquilo, né? Dando sopa aí. E você vai investir numa live minha, né? R$19.700,00. Rapaz, que live babo, hein, velho? Essa live tá cara. Vamos embora, foi só pra descontrair. Dois minutos agora, viu? Vamos embora. Um, dois, um, dois, três, quero ver. Um e anda dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um e anda dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um e anda dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um e anda dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E aí, vai chegar no 100? Vai chegar? 100 não, hein? 1 e anda 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Eu tô vendo você aí, bota o texto na fusa, ó 2, 3, seguindo, irmão 1 e anda 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1 e anda 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1 e anda 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1 e anda 2, 3, 4 1 e anda 2, 3, 4 1 e anda 2, 3, 4 1 1 e anda 2, 3, 4 1 1 e anda 2, 3, 4 1 e anda 2, 3, 4 1 1 e anda 2, 3, 4, 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 1 Parou! Parou, descansou, descansou Parou, meu antebraço aqui tá nervoso E eu só vou parar no 100, beleza? Nailson de Matos, meu parceiro, meu irmão O baixista mais brabo de Brasília, Nailson de Matos Está aqui nos prestigiando, galera Na nossa live aqui Nailson, estamos juntos, meu amigo Ó, no dia 24 aí, nego Eu vou estar na sua igreja, hein? Na comunidade das nações aí À noite, hein? Quero te ver lá, hein? Top demais Marcelo Vieira A mão esquerda não obedece Se vira, meu irmão Se vira Bota ela pra obedecer aí, nego Você não me venha pra cá Com esse papo Você bota essa mão esquerda aí, negão Pra obedecer Você não me venha com essa conversa, fiado Eu quero Eu quero daqui a pouco ver você digitando A mão esquerda foi Que conversa é essa, negão? Não joga pés, não, mano? Não falou que sabe fazer gol? Falou que sabe fazer gol E agora tá aí? Eu tô te travando, né? É assim que eu vou fazer contigo, né? Quando jogar um pés contigo Eu vou entrar na tua mente Vou descobrir qual é a tua mania Que todo mundo tem mania Que joga futebol, tem a mania Eu vou pegar o teu jogo E aí daqui a pouco Você não vai ter mais opções E eu vou te ganhar Vou meter gol Vou meter gol E aí eu vou falar Toma Tome gol Tome gol E aí tu vai falar Ah, não sei o que Eu apertei X Se vire, meu irmão Era assim que as pessoas falavam comigo Aí agora eu tô me vingando delas, sabe? Tô aprendendo a jogar pés Eu tô tipo um Um The Best Eu sou um tipo Cristiano Ronaldo no pés, mano Ninguém me ganha Eu tô muito bom no pés Boa Paulo César Tamo junto, hein? Pera Acompanha aqui de Guarulhos Obrigado, meu irmão Sambuquê Sambu Como é que é? Sambucatera aí, ó Exercício bonzão Como destravar mais rápido A mão esquerda Como destravar mais rápido A mão esquerda, galera? Aí é comprando o meu curso O BNC 3.0 O link tá aqui fixado Aqui na descrição Eu acho também nos comentários, tá? Você clica lá Tá tudo explicadinho É um curso que custa 300 reais É um pagamento único Você parcela em 12 vezes 300 reais Eu falei hoje de manhã Hoje no nosso Brasil Dá pra fazer o que com 300 reais? Eu fui comprar uma caixa de leite ali Já tá 70 reais Uma caixa de leite 70 reais Coisa que era 30, 40 Já tá tipo quase o dobro Então o bicho tá pegando, galera E 300 reais agora você pode evoluir Nesse ano na batera Com o curso que tá todo organizado lá Tem o modo de rudimento Matador pra você dominar o modo de rudimento E depois passar pra batera E agora No 100, hein? No 100 aí, Ronaldão Rose Reis Eu quero ver, hein? É 2 minutos São 2 minutos No 100 aqui Sem parar Você já deixou o like aí? Galera, a gente não bateu 49 mil likes ainda nessa live Tem alguma coisa errada, hein? Temos que bater esse like aí, fechou? Porque senão amanhã eu vou cobrar Amanhã eu vou cobrar uns 19 mil mesmo Nessa live aí Se a gente não bater os 300 likes aí Fechado, galera? Então vamos lá 2 minutinhos 2 minutinhos aqui Em 100 BPM Pra gente bater nossa meta agora Vamos lá Eita, meu Deus Vambora Posicionou, galera Vamos lá Aclama a Deus aí Tu não pode parar Deus vai te levar Se tu não der fazer essa aqui no 100, hein? 2 1 2 3 E 1 2 3 Vai 1 2 3 Tira 1 2 3 Vai 1 4 1 2 3 Vai Bora, Maico! 1 2 3 Vai 1 2 3 4 1 2 3 Vai 1 2 3 4 1 2 3 Vai Um, dois, três, quatro, um, dois, três. Um, dois, três, um. 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 Esteja aqui também, se você pode Se você não tiver Nenhuma atividade, nenhum trabalho Esteja aqui praticando E mesmo você que vai estar trabalhando amanhã pela manhã A live de 11 horas vai ficar salva Chega na hora do almoço, dá uma olhada, dá uma praticada Leva o teu pé, na hora do almoço você come ali rapidão E dá uma treinada, tá? E aí amanhã também à noite, né? 9 horas estaremos aqui Firme e forte, vai ser uma live de 9 às 10 E ainda vai dar pra eu assistir o segundo tempo Do jogo do Flamengo E vai ser top, beleza? Manda o WhatsApp aí O Maicon Douglas O Bravo Olha só, o WhatsApp não tá aqui não na descrição? Vixe, galera Vou mandar o WhatsApp aí Ó, vou mandar aqui, ó A live de quinta-feira vai ser 11 horas da manhã Né? A live de quinta-feira vai ser 11 horas da manhã E 9 da noite Também Sexta-feira eu tô querendo fazer uma live aí Nem que seja noite Sexta-feira não dá pra fazer de manhã Porque eu vou estar dando aula presencial aqui Ó, vou deixar meu WhatsApp aí Chama lá, Maicon Ó, o WhatsApp aí, ó Chama lá Galera, ó, galera Sobre o curso online Sobre o curso online aqui, ó Aproveitando pra falar sobre o curso online Tá? O link tá aqui fixado nos comentários, galera É o meu curso online É um dos cursos mais completos hoje que tem na internet, tá? É... E eu compartilho com vocês de forma gratuita aqui Coisa que poucos matérias compartilham Ninguém quer, parece que ninguém hoje quer mais perder um tempo pra ensinar o que sabe Eu respeito isso E eu gosto Eu faço isso aqui, ó, pra vocês aqui Porque eu gosto A gente começa ali do beabá, né? E eu gosto Eu gosto Tá aqui, tá? Não tô aqui no jornal de entrar Ah, a gente tá fazendo a live Pra depois ficar enchendo o saco do curso Não Eu não fico enchendo o saco Não me vejo enchendo o saco do curso aqui durante a live Finalzinho eu falo do curso Falo do material Que é pra te ajudar Tô te oferecendo aqui algo acessível É acessível Eu sei que hoje 300 reais Pra você que mora aqui no Brasil É um valor acessível Você tem Então Mano, tô indeciso e tal, bicho Eu tô te falando que o negócio funciona Eu tenho milhões de bateras aqui Eu tenho aqui vários valores aqui Inclusive do BMC aqui Vários Não deixa eu mentir É uma parada que funciona Você treinar corretamente sem pressa Tá? O meu módulo de rudimentos Hoje é um dos rudimentos mais usados Mais utilizados Pra você dominar Então se você não comprar meu curso Eu respeito isso Mas depois durante a minha live aqui Você não vai ficar Ah, como é que faz isso? Essa pegada que tu usa é qual? E isso, como é que faz? Como é que é pra ter uma velocidade na mão esquerda? Como é que é que não sei o que? Para com isso Tá sempre buscando um artimanha Um recurso Pra tá sempre ali De forma aleatória O meu curso online tem um conteúdo organizado Onde você vai seguir as métricas As regras lá Você vai começar pelo rudimento Aprimorou? Passou no modo de rudimento? Como assim passou? Uai, tem umas metas lá Cada rudimento tem um BPM Passou? Passei Vai pro próximo lá agora Pivô e agilidade Mas por que eu não passo logo pra virada Já se vai do que não sei o que? Porque primeiro Se tu chega no modo de virada lá E de groove E sentar com o pivô dominado Tu vai passar mal Então você volta Então não precisa nem cometer esse erro É só seguir o cronograma que tá lá de modos Você vai se dar bem É comprovado Não tem como É praticar e evoluir Só que é um material todo organizado Então não deixa essa oportunidade passar não Você usa 2B Pra tocar eu uso 5B Minha baqueta é bem próxima de uma 5B já E pra estudar no PET Eu uso uma baqueta bem pesada É uma AS3 Essa baqueta da Spank aqui AS3 Essa baqueta é genial Tá galera? Genial Mas genial mesmo Tá bom? Mandar um abraço aí pro JP JP de Janaúba Minas Gerais Tá mandado um abraço aí Parabéns pelo aniversário de casamento Tudo de bom Obrigado Alex É Vou ter que sair fora hein galera 8 anos de casado Sabe como é que é né É Josival das aulas vão ficar salvas Vão Aqui comigo não tem essa não Eu não faço mexer aqui não Ah vai tirado Ah é Não sei o que Pra depois não ter o que A lança da escassez Bicho eu quero Eu quero atingir o maior número de pessoas possíveis Estudando Quem tem condição de comprar o curso Quem não tem condição de comprar o curso Continua estudando comigo Do mesmo jeito Migo não tem essa não E é uma meta pra você chegar Por isso que a live tem que ficar Salva aí Tá bom? Tudo que eu peço É que você esmurre sempre o like Nas minhas lives Ativa aí as notificações Galera Se inscreve no canal Tá bom? Eu conto demais Com a participação em vocês Acabando a live Já chamo no zap Precise de um cronograma Pois estou meio perdido Nos estudos Preciso de um cronograma Precisa de instrução Precisa de um conteúdo organizado Com regras Você tem que começar aqui E terminar só aqui Não pode chegar aqui Sem antes fazer aqui Precisa disso Conteúdos novos Se você é um igual o Maico Que está precisando Galera Vambora O link está ali Eu vou falar mais um minuto Só que vocês sabem Que eu não fico aqui 30, 40 minutos 50 falando de curso online Não fico O meu curso é bom Os alunos que estão lá Já são a prova disso Prova social Tem um prova social Deixa eu mostrar pra vocês Aqui os alunos Aqui ó Rose, Rey Misa O Jonathan O Samu Mandar eles fazerem esse exercício Eu sei que eles fazem isso aí Brincando já Porque eles estão Já estudando lá E são um orgulho do próprio Então vem se juntar A turma também Se junta essa turma aqui E vambora crescer Tá bom Eu sempre vou falar Não vai custar quase nada Pra vocês isso aí Se você parcelar em 12 vezes Vai dar 29 reais E 30 29,84 centavos né Você vai num Burger King ali Você não Você gasta Se tu for contar namorado No mínimo você encontra Num Burger King Né Numa lapada só Você gasta 100 contos Por mês Com 30 reais Você pode ficar Vixe Um faixa preta na batera Não Não Já falei demais E na página lá O curso lá Tudo explicadinho galera Clica aí Clica no link lá E eu explico tudo Do outro lado Tá É do outro lado Que as coisas Acontecem Comecei aqui pelo Youtube Desenvolvi muito bem E comprei o curso Rapaz Top O Evandro Carvalho E eu não paguei nada Pra ele falar isso Entendeu As pessoas Elas falam no que vê Lá Entendeu Temos aí também A nossa comunidade Tá Tem dia que dá pra conversar Galera Tem dia que eu não Que eu não posso conversar Mas mesmo Porque somos humanos Mas sempre estamos aqui Online Sacou Eu não perco meus contatos Com os alunos De forma nenhuma E aí daqui a pouco A gente vai ter a oportunidade Até de se encontrar Igual eu encontrei O Ronaldo Misa Galera O Ronaldo Misa Diz que tem Já passou dos 40 Já o Ronaldo Misa Galera Ô Ronaldo Eu conto pra todo mundo Aqui Vixe o cara Mó cara de novinho Há quantos anos Ô Josvaldo Tirar uma foto aqui Contigo e meu filho Aqui Meu filho Quantos anos ele tem? 18 Oxi Véia Tá tudo a ousavesso agora Mano Não dá pra entender mais nada Parabéns Ronaldão Tamo junto Viu galera É isso Amanhã 11 horas da manhã Eu te espero aqui Se é que você gosta De estudar E gosta de ter sequência É um desafio Tô te desafiando A te vire Nem que Mano Não vou poder praticar Mas assista De alguma coisa Vai Você vai lembrar Isso vai te ajudar Na memorização É um desafio E você Que ama estudar Bateria Está intimado Convocado A estar aqui 11 horas da manhã Amanhã quarta-feira Galera Tenham todos aí Uma excelente noite Tá Eu vou me recolher também Descansar Porque amanhã O dia é recorrido E nos vemos amanhã 11 horas da manhã E 9 da noite também Tá bom Beijão Não deixe de comprar meu curso Não deixe de se inscrever no canal Não deixe de ativar as notificações Não deixe de deixar O seu like Vamos crescer Esse ano Em 2022 ainda Com Deus Valeu E aí